Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele craque, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safe Coins. Com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. Esse é o seu rapaziada e eu tô mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais um play-review pra vocês. E hoje é dele. Chama pentacampeão artilheiro com oito gols, corte cascão daquele jeito e um dos atacantes mais brabulentos da história. Na minha opinião, é o maior que temos. Não tem jeito. Ah, mano, Vitão, e o Cristiano Ronaldo, e o me... Dá licença, dá licença, dá licença. Permita-me dizer quem é o melhor, na minha opinião. Que eu permito você colocar outros aí também, beleza? Tamo junto, é nóis. Mano, Vitão, você sempre fala nos vídeos que os jogadores que você traz para a review são jogadores da seleção atual do evento. O Tote já passou, tem uma cota. O que você tá trazendo, Ronaldo? Vamos lá, calma aí, meu gafanhoto. Você tá me perguntando antes de deixar eu falar. Calma aí, rapaz, pera aí, não me interrompa, não. Vem comigo, vem comigo. Contigo, Ronaldo Tote voltou na seleção de relançamento do Futes. Baixou muito de preço e ele tá agora 1 milhão e 91. Decidi comprar o Ronaldo por dois motivos. Vou explicar pra vocês. Na verdade, a gente pode até colocar um terceiro, mas pera lá. Primeiro de tudo, está nos packs e a gente pode fazer o seu teste porque baixou bastante de preço. Segundo, o Ronaldo é um jogador extremamente absurdo. É impressionante como esse cara joga. Na WL passada, eu tava enfrentando o Ronaldo Prime. E por incrível que pareça, o cara broca, que é uma beleza. É insano como ele consegue achar espaços pra poder meter gol. É insano como ele se posiciona. E isso faz total diferença na hora de você escolher um atacante. Às vezes você para e pensa, eu vou comprar um Haaland. Eu vou comprar fulano, ciclano. E às vezes ele não vai render tanto quanto o Ronaldo Prime. Devido ao fato dos jogadores não terem a intimidade que o homem tem com a bola, a facilidade dele fazer gol e a sua movimentação em campo. O Ronaldo, além de ter um pace absurdo, uma finalização brabulentíssima, o cara é 5 barra 5. E a gente tá aqui hoje pra ver se essa carta rende no Fultz. E o terceiro motivo é que eu nunca consegui fazer o Ronaldo render. Tem 3 jogadores dentro do FIFA que eu não consigo tirar os 100%. E eu não joguei com o Ronaldo no EA Sports FC. Eu quero ver se neste jogo as coisas são diferentes. Que jogadores são esses, mano, que você não consegue fazer render? Mbappé, Cristiano Ronaldo e Ronaldo. É impressionante o quanto eu não consigo extrair 100%. Eu consigo jogar? Jogo. Faz gol? Faz gol. Dá pra brincar? Dá. Mas a sensação que eu tenho é que eu não consigo extrair 100%. Que sempre os dos jogadores adversários são melhores. Sempre os caras conseguem fazer coisas melhores. Ah, mano, Vitão, mas aí é falta de dedo, não é mesmo? Pode ser também, não tem problema. E eu quero ter essa experiência com ele nesse jogo. E a gente pagou nele 1 milhão e 91. Uma coisa que é estranha. Porque muitos icons com dois Playstyle Plus, até mesmo os Tots, é tão bem mais barato. Só que ele é tão bravo, é uma carta tão rara, que ele continua mantendo o seu valor. E a gente vai colocar ele em game pra saber se ele vai render bastante. Então vamos lá. Vamos ver aqui no detalhe do jogador. Ele joga de atacante SA. Tem um pace full com o motor que a gente colocou nele. Fica 99 de aceleração, 99 de pique. Sua finalização é impressionante. 96 de posicionamento de ataque, 98 de finalização, 94 de força de chute. Chute de longe é fofo, é paia. 89 apenas, porém a gente não vai finalizar de fora da área com ele. O cara é atacante de área, a gente vai sempre estar dentro da área pra poder fazer as finalizações. Condução 90, equilíbrio 84 é meio duro, por isso que o motor também serve bastante pra dar uma moral nessa questão. Reação 95, controle de bola 95, condução 97, frieza 90. E se a gente vier aqui, ó, no WEG Rost, 99 de frieza. Com todo o respeito ao WEG Rost, com todo o respeito, hein? A gente vem aqui no Boniface, 94. Com todo o respeito ao Boniface, Mertens, 96. Com todo o respeito ao Mertens, enfim, vamos voltar, vamos voltando, vamos voltando. 86 de cabeceio, 8-1 de pulsão, 8-3 de fôlego, 8-5 de força. Talvez aqui o pior problema do Ronaldo. Ele não pula e ele não cabeceia muito bem. Por mais que ele tenha a playstyle de disputa aérea, não vai ter jeito. Ele não vai sair do chão, rapaziada. Ele tá colado. Não tem como você esperar que ele tenha uma malemolência ali na jogada aérea. No estilo de jogo, ele tem como playstyle básica. Chute colocado, cavadinha, técnica pra bugar tudo no R1, malvadeza. E as suas playstyle plus, disputa aérea e o foguetão. O Ronaldo poderia ter alguma coisinha ali de passe. Porque em algum momento ou outro ele jogou de meia armador na Inter de Milão. Jogou de camisa 10. Talvez, quem sabe, um domínio. Porque o domínio dele era muito top. Mas aí a Iezinha, infelizmente, não quis dar pra ele. Porque o cara já é tão brabo, tão brabo. Que se coloca isso aqui, ele ia ficar mais brabo ainda. Essa carta tot dele, junto com a carta prime, ia ficar, sei lá, acima de 10 milhões o jogo todo. Ia ser quebradaço. Mas enfim. Tá aí, o Ronaldo chegou. E esse é o time que a gente vai utilizar ele. Eu vou colocar ele pra jogar de GSA na 4-3-2-1. Vai ser atacante na 4-2-2-2. 4-2-3-1. E o Debruninho e a Putelas estão encarregados de mandar a bola pro homem com qualidade. Também o chavinho da massa e o cross. Vamos ver se o Ronaldo, no meio desses craques aqui, vai render na minha mão. E se nessa altura do jogo ainda vale a pena ter um jogador como ele. Bora pra cima dos caras. Mas antes eu queria pedir pra você deixar o seu like. Dar aquela força, aquela moral pro Mano Vitão que ajuda demais. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma. Pra mais pessoas conhecerem o nosso canal. E assim a gente crescer. Se inscreve se tornou pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal. Pra você curtir. Tática personalizada. Pé aqui outro play review. Dentre muitos outros conteúdos sobre a Esportes FC. E é isso. Já trocou muita ideia? Solta a intro. E bora pros games. Que jogadinha hein. Mandou bem ali com o goleiro. Tática personalizada. 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 Meu Deus, Ronaldo Tu vai errar quantos gols embaixo das traves, papai? Vamos Que balão, hein, Ronaldo? Legal Rapaz, esse cial só ainda tá puro não, véi E aí Finalmente Ele conseguiu uma rapaziada Vamos! 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 E depois de 10 jogos, finalizamos aqui o review de Ronaldo Fenômeno, com 11 gols e 7 assistências, 18 participações em gol em apenas 10 jogos. Os números bem, bem interessantes e confesso para vocês que estava maneirinho jogar com o Ronaldo, foi bem de boa. Eu falei para vocês que ele era um dos jogadores que eu não tinha habilidade para manusear, eu não conseguia fazer render 100%, eu acho que eu não consegui, mas já foi um avanço muito grande, porque eu não conseguia fazer nada. Por mais que a gente tentasse muito, era muito difícil jogar com ele, e agora deu uma melhorada. Nesse Esports aqui, o body type dele parece um pouco mais malemolente, ele se movimenta muito melhor, o passe dele não é tão horroroso assim não, e eu fico pensando como deve ser a carta dele, craques do esporte. Deve ser muito, muito, muito melhor que essa daqui. E na minha opinião, 1 milhão e 91 não está caro pelo que ele oferece. Sem falar que eu não sou skiller, eu não sou explorador de pedalada e correria, ou seja, para você que utiliza esse recurso, sem dúvida alguma, pode ir sem medo que o homem broca demais. É muito monstro, como ele se posiciona é um trem absurdo. Na minha opinião, não tem nenhum atacante no jogo que se posiciona tão bem quanto ele, ele faz chover. O cara é simplesmente fenomenal e vale muito, muito a pena você fazer o teste. Se você não jogou com ele em nenhuma de suas versões, a carta craques do esporte é sinistra de cara. Essa daqui está mais acessível e se caso você queira ter a experiência de brincar com ele, eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso você comprar para brincar. Obviamente que ele está um pouco atrás, ele está jogando com uma Playstyle Plus praticamente. Como eu falei para vocês, ele não pula, ele tem 81 de impulsão e esse superioridade aérea, não adianta. Você joga a bola nele, ele não sobe, ele está colado no chão. É praticamente uma Playstyle que não dá para utilizar. Infelizmente, não tem como a gente aproveitar muito devido ao fato que tem pulsão baixa. E nesse caso, jogar com uma Playstyle é meio paia. Ah, e uma coisa também que eu me decepcionei com essa carta aqui foi que ele não tem o corte cascão. A EA tem o Body Type dele, anteriormente tinha nos Fifas passados e agora a EA ao invés de colocar ele com esse Body Type, já que na foto dinâmica ele está com essa skin, e foi só isso que eu me decepcionei mesmo. De resto, eu já sabia que ele seria muito bom se posicionando, finalizando ele é muito bom, acho uns gols nada a ver, uns gols bizarros que só ele consegue fazer e alguns poucos atacantes como o Haaland. O passe eu já esperava que não seria aquela coisa e o equilíbrio dele atrapalha um pouco. Mas isso é para mim que jogo com o atacante escorando, com o pivô. O Ronaldo não é muito para isso não, ele é o cara para ser lançado ao invés do cara que lança. E uma dica também para vocês que tem mais ou menos o meu estilo de jogo, e gostaria de testar o Ronaldo, gostaria de colocar ele em campo para poder brincar. É só xizinho. Quebra o botão de triângulo quando você estiver jogando com o Ronaldo. Não utilize esse botão. Qualquer triângulo que você tentar com ele vai ser em vão. Então o cara não acerta de jeito maneira. Agora se você utilizar o xizinho, não ficar inventando muito, ficar tentando dar passe difícil, passe forte, não vai. Ele não consegue acertar, você tem que sempre dar uma viradinha nele e colocar no ângulo mais fácil possível para poder dar o passe. Caso você queira ficar dando passe difícil com ele, não vai. Apesar dele ter dado sete assistências, a gente tentou muito. E ele até que produziu bem. Sete assistências para uma carta igual a ele, está ótimo, está brabíssimo. Acho que se a gente comparar ele com os outros atacantes mais fortes que a gente utilizou recentemente, ele se destacou nessa questão. Para mim foi até surpreendente ver que ele conseguiu servir os companheiros ali. Ah, e ele poderia ter feito mais gols também. O Ronaldo, ele é alérgico a fazer gol vovó. É incrível como a gente tentou umas três ou foi quatro vezes e ele acertou apenas uma. Incrível como o cara não consegue. Não sei se é porque... É, o voleio dele é 96. Então não tem muita explicação ele não conseguir fazer o gol vovó. A gente tentou e embaixo das traves ele chutava para fora. Não batia nem na trave. Nem no gol ia para o goleiro pegar. Era para fora mesmo de fato. Infelizmente a gente acabou perdendo essas oportunidades. Mas não tem problema. No contexto geral, para mim, vale a pena demais. O Ronaldo jogou muito bem. Me surpreendeu muito. Por mais que eu não utilize 100% de suas características. Rendeu, meteu gol, deu assistência. E também é um prazer muito grande sempre jogar com o Ronaldo, independente de sua versão. Então, para mim, ele ter voltado e baixado seu preço. Ficado mais acessível para a rapaziada. Vale muito a pena fazer o teste. Nem que seja para fazer uma WL e vender. Tem que ter experiência, rapaziada. Se você tiver coins, compra aí. Meta dança. Porque vale muito a pena. É sempre um prazer jogar com o homem. E é isso. Mais um review. Vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E antes de finalizar esse conteúdo, eu gostaria de mandar um salve. Um abraço especial para toda rapaziada que está contribuindo com a meta da nossa livezinha. Se você quiser contribuir também, aqui na tela vai ter um QR Code para que você possa acessar a nossa página. Caso você não consiga pelo QR Code, todos os vídeos eu estou deixando no primeiro comentário fixado um link para que você possa estar acessando e fazer qualquer contribuição a partir de um realzinho. Mano bem, então eu não consigo contribuir. Não tem problema, meu lindo. Só de você estar aqui compartilhando, dando aquela força, sempre representando, deixando like. Ajuda demais. Porque toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma para mais pessoas conhecerem o nosso canal e assim a gente crescer. Se inscreve no canal para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal para você curtir. Tática personalizada, PEC e outro Play Review. Dentre muitos outros conteúdos sobre Esportes FC. E é isso. Tamo juntinho demais. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência, pela tua paciência. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui! Tchau, tchau.